Fala aí pessoal, André Miesqueiro. Hoje o vídeo de hoje eu vou falar sobre o relacionamento entre polícia e imprensa, algumas confusões que já deram. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês se inscrevam no canal, então roda aí! Gente, vamos, tá ali a placa de 100 mil inscritos, já somos o maior canal bate-papo de polícia do Brasil, o único canal que fala a verdade, que não tem medo de nada, então vamos ao vídeo de hoje, quero que você deixe o like, mas é o seguinte, no começo eu tive muitas dificuldades com a imprensa, por quê? Nós temos aqueles programas policiais que cobrem os homicídios, que cobram as ocorrências e eu vou contar algumas histórias no vídeo de hoje. Existem aqueles profissionais que entendem o nosso lado e existem aqueles profissionais que não entendem o trabalho policial e aluno é bicho, soldado recruta, é bicho nojento para cumprir as leis. Quando você vai fazer o curso soldado, formação soldada, você aprende sobre isolamento local de crime, né? Local de crime, então você paga uma matéria só sobre local de crime. Bizu, você que é policial, você que quer estudar, você que passou uma polícia, vai fazer o curso de formação, estude o local de crime, então violar o local de crime é crime, então você está cometendo um crime, se você passar aquela faixazinha, o policial pode lhe prender e o policial responde por prevaricação se ele não fizer o isolamento local, se ele mesmo cometer algumas infrações em relação ao isolamento local de crime. Então o policial pode fazer o isolamento que ele achar necessário, então eu costumo isolar de esquina para esquina. teve um homicídio, eu isolo de uma esquina a outra e a imprensa quando chega, por que eu isolo de uma esquina a outra? Porque quando chega, vai chegando, vai tumultuando, vai forçando aquela fita, aquela fita zebrada ali, quem comprava era meu comandante, porque a gente não recebe aquela fita e sem aquela fita para delimitar, fica complicado, ela custa uns 40 reais e isso acaba rápido. Então às vezes a gente isola e reaproveita aquela fita, tira lá e faz o reaproveitamento daquela fita, porque a gente vai usar em outros locais de crime. Então muitas vezes a viatura que compra aquilo que a gente não recebe é aquela fita, mas ajuda pra caramba. Então as pessoas ficam pressionando e às vezes tornam, então eu faço um isolamento bem grande. E uma vez houve um acidente em que a viatura, perseguindo, bateu nos meliantes, bateu numa Kombi e morreu umas pessoas que estavam dentro da Kombi. E o cara chegou com a câmera em cima da vítima e eu estava, eu fiz o isolamento. Então o cara chegar assim, eu acho um desrespeito, você chegar assim na cara da vítima, botar aquela luz e a gente afastou e houve uma confusão ali com a imprensa, com o cinegrafista, enfim, o outro policial ficou nervoso, danou a mão pra cima e foi todo mundo pra delegacia. O repórter foi pra corrigidoria, denunciou a gente, mas a gente tinha feito o isolamento local de crime e não ia permitir. Outro repórter chegou e fez, deu merda, viu, vou fazer não sei o que. E eu explicando pra ele que tinha o local de crime que ele não poderia. Quem é seu superior? Seu, por gentileza, procura corrigidoria e denuncie se foi cometido alguma arbitrariedade. Que, repito, tenho muitos amigos da imprensa, existem aqueles que sabem fazer o trabalho, existem aqueles que não sabem fazer o trabalho, como a policial também, existe aquele policial que sabe fazer o trabalho, existe aquele policial que não sabe fazer o trabalho. E às vezes esse relacionamento fica conflituoso, porque o repórter quer mostrar, ele quer chegar em cima, ele quer a marca da exclusividade e a gente tem que fazer o isolamento. E não só, eu vou fazer um vídeo só sobre local de crime, porque local de crime é a coisa mais complicada do mundo. Lá vem um parente chorando, a mãe, e você tem que ter aquele tato. E às vezes você vai pedir pra se afastar e o cara vem com arrogância pra cima. É meu filho, é meu parente, seu filho lá. Aí xinga você, diz as coisas com você e você tem que entender aquele momento ali e tal. Enfim, dá muita confusão no local de isolamento. E é nesse local que acontece o atrito entre imprensa e polícia. Ou às vezes você vai fazer uma abordagem e o cara é um repórter. E aí ele não quer participar ou não quer sofrer a busca pessoal porque é um repórter. E aí ele filma e diz que você tá sendo arbitrário. É bom você ter sua camerazinha. Ou às vezes a viatura do repórter estaciona ele pra descer rápido. Ele não procura um local pra estacionar que seja permitido. Ele estaciona em qualquer lugar. E você é um policial de trânsito, vai pedir pra ele tirar e começa a confusão grande. Ou você, recentemente teve o caso do policial Sakayama, Sakayuma, não sei como é que se pronuncia o japonês. Que ele foi prender o bandido, a repórter achou a prisão dele não era adequada. Na cabeça dela, o cara tava roubando, foi pego em flagrante e disse que o policial tava sendo arbitrário. Começou a filmar o policial. E aí foi uma confusão grande. Acontece muito. Outra vez a gente tava no nosso movimento, na associação. E a imprensa toda tava dizendo que a gente tava em greve. A gente não tava em greve. A gente não tava, todo mundo tava indo. Greve é assim. Quando você não vai pro trabalho, você para. Mas quando o policial deixa de sair porque o pneu da viatura tá careca, todo mundo tava cumprindo a escala de serviço. E a mídia dizendo que a gente tava em greve. Ah, os policiais estavam em greve. Os revoltosos estão em greve. O policial não pode fazer greve. Então, tava todo mundo indo pra lá. Quem não tinha cinto, o equipamento que a polícia não deu, não saiu pra rua. Quem tava com pneu careca, viatura sem cinto de segurança, viatura com farol queimado, viatura com giroflex ligado, não tava dando a seta, faltando chave de roda, macaco, IPVA vencido. A galera não foi à rua. E a imprensa cobrindo, dizendo que a gente tava em greve, que a gente tava em greve, que a gente tava em greve. E quando você chegava no batalhão, tava todos os policiais lá. Se tivesse uma viatura, tanto é que o governo do estado conseguiu as viaturas regulares, trouxe novas viaturas, novas, e o policial saiu pra rua. O policial saiu pra rua. Ele não pode se negar a sair pra rua. Mas a imprensa tava dizendo que a gente agiu de forma legal. Quando isso, eles acusam a gente de homicílio. Ah, a polícia matou o estudante que estava assaltando. A polícia matou o fulano. Polícia mata muito de folga. Polícia mata dois adolescentes. Aí quando você vai ver, eram dois adolescentes que estavam assaltando. Mas assim, polícia em ação legítima, agindo contra a injusta e agressão, neutraliza dois meliantes. Vem, eram, se atingem. Mas não, a polícia, há uma ação orquestrada pra acabar com a imagem da polícia militar? Isso aí todo mundo sabe que existe uma campanha da imprensa para dizer que, para denigrir, denigrir não, para desacreditar a instituição polícia militar. Existe uma ação orquestrada por isso. Tanto é que nossos acertos não são mostrados. Quando um policial faz um par, quando um policial salva um bebê engasgado, quando um policial salva um refém, não é mostrado. Já a mídia americana mostra muito isso. Se um sniper mata um cara que está fazendo um refém, a mídia americana mostra a história do sniper. A mídia brasileira mostra a história do bandido, que ele foi abandonado. Aí faz a história dele todinha. Tal data ele foi abandonado pelos pais. Tal data ele foi e fez isso. Mas, por exemplo, um policial que era da favela, que conseguiu realizar o sonho de ser policial e hoje é um herói, salvou. Um policial que salvou um cara que estava para ser executado, um policial que chegou na hora do assalto, um policial que salvou um bebê, um policial que encontrou. Não conta a história do herói, conta a história do bandido. Se você for ver a história de 174, é a história do bandido, não é a história da polícia. Em outros países não se mostra a história do bandido. Os heróis são grandes policiais. Nos Estados Unidos, existem policiais que as pessoas seguem só porque a mídia mostrou alguma coisa dele. Então, a mídia brasileira, não são todos, mas eu compreendo o que é o editorial, o que é o chefe que manda o cara fazer a matéria falando mal do policial. Então, lógico, se você mostrar a lente em cima do policial, dos erros da polícia, você vai encontrar muitos erros. Você vai encontrar atos de corrupção, policial que atirou e matou o inocente. Mas por que não mostra proporcionalmente os atos de heroísmo? Por que não mostra proporcionalmente os atos de acerto? Por que não mostra uma ocorrência de grande êxito? Uma quadrilha de assalto a banca e um policial conseguiu reagir? Um policial conseguiu reagir a um assalto? Por que não mostra? Porque notícia boa não vende. Vende a notícia ruim. Então, quando você bota uma lente e amplifica aquilo ali, lógico que a imagem daquilo ali começa a cair. Porque eu estou dando, eu estou botando uma lente nos erros e os erros são isso aqui, os acertos são isso, mas os acertos não aparecem. Aparece isso aqui que é o erro, dá a impressão que a polícia é feita só de erros. A polícia é feita só de erros. Mas ninguém mostra o policial que achou mal de dinheiro, o policial que achou isso, que achou aquilo. Só mostra os erros do policial. Então, é uma relação muito conflitante a relação mídia-polícia. Porque há um conflito ideológico. A mídia hoje é ideológica. A mídia hoje é ideológica. Ela está ocupada por uma ideologia. Então, vou fazer outros vídeos sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui no seu grupo do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo por aí. Eu espero que... Eu quero que você deixe o like nesse vídeo. Deixe o like. Um abraço. Fique com Deus.